Você vai aprender nesse vídeo agora como escolher produtos campeões na Bripe para vender muito como afiliado. Literalmente é um passo a passo completo para você escolher produtos que se vendem sozinho na internet para você faturar rios de dinheiro sendo um afiliado. Então se você já curtiu o tema do conteúdo, dá um clique no botão gostei, se inscreve aqui no canal porque toda semana eu publico muito conteúdo sobre marketing digital e estratégias para faturar pela internet. E lembrando que nós estamos com uma meta de bater 10 mil inscritos até o final do ano e você pode ajudar. Empreendedores, beleza? Eu sou o Astuzinho e seja muito bem-vindo a mais um top vídeo desse canal. Hoje é o passo a passo completo para escolher produtos que se vendem sozinho para você ganhar muito dinheiro como afiliado sem fazer muito esforço com o que eu vou te mostrar aqui. Lembrando que se você quer ir além desse conteúdo, criar um negócio e empreender para mudar de vida com a internet de verdade esse ano eu te convido a conhecer o método Fórmula Negócio Online, o melhor e mais completo treinamento para criação de negócios de sucesso partindo do zero. E para você conhecer esse método e assistir uma aula gratuita dele, o site oficial vai ficar aqui na descrição do vídeo e também lá embaixo fixado no primeiro comentário. Sem muita enrolação, vamos para o que interessa. O teu primeiro passo para escolher produto na Bripe é lógico, é se cadastrar no site. Você acessa aí no googlebripe.com, você vai clicar aqui no botão cadastro-se para criar uma conta. É gratuito, 100% seguro e confiável. Aqui no canal já tem um vídeo atualizado da Bripe em 2024, o link desse vídeo vai estar aqui na descrição também. Se você não tem um cadastro aqui na Bripe, quer aprender a criar, eu te ensino todo esse passo a passo completo nesse vídeo. Vai ficar na descrição, tá? Depois que você então cria aqui o teu cadastro, você vem acessar, gerenciar meus negócios. E aqui dentro da Bripe, para você escolher produtos, você vem aqui no lado esquerdo e aperta em loja. Lembrando que loja é só o nome da vitrinha aqui de afiliação. Galera, aqui é bem parecido com a Monetize que eu mostrei nos vídeos passados, como que você escolhe produtos lá também se você quer trabalhar com uma afiliada nessas plataformas. Aqui dentro da Bripe, você pode trabalhar com dois segmentos de produto. Produto físico, que é o que mais vende aqui dentro, tipo produto de encapsulado, cremes, produtos de beleza. Tem também aqui os produtos digitais, que você já conhece. São cursos online, livros digitais, ferramentas. Porém, a Bripe mesmo é mais voltada para produto físico. Eu até recomendo que você trabalhe com produto físico, porque é mais fácil para você vender. Ele tem menos barreiras de compra e tal. Bom, como que você pode então fazer para escolher um produto? Primeiro você define o nicho de mercado. O nicho de mercado é basicamente um assunto interessante para as pessoas aqui na internet, que elas acompanham esses assuntos, compram produtos dentro desse nicho e assim por diante. Para você escolher um bom nicho, existe hoje duas formas. A primeira que eu recomendo é se você já tem uma certa afinidade em algum assunto. Se você conhece algum assunto específico, você pode então trabalhar nesse assunto, escolher produtos aqui para divulgar e vender. É um processo mais simples. Uma segunda forma é você aproveitar a lista de nicho que eu deixei para você agora. Segundo a análise detalhada que eu fiz na Bripe, estudando a plataforma recentemente, eu encontrei esse aqui, 15 nichos que mais vendem dentro da plataforma atualmente, tá? Tá atualizado isso aqui. Bom, primeiro lugar, nicho de beleza. Segundo, emagrecimento. Terceiro, tecnologia e entretenimento. Quarto, queda de cabelo. Quinto, cuidados com a pele. Sexto, sexualidade masculina. Sétimo, sexualidade feminina. Oitavo, apostas online. Nono, educação escolar. O décimo, negócios. Décimo primeiro, investimentos. Décimo segundo, ferramentas digitais. Décimo terceiro, renda extra. Décimo quarto, finanças. E o décimo quinto, jardinagem. Tem mais nichos dentro da Bripe. Porém, esses aqui são os que mais costumam vender dentro da plataforma recentemente. Então, é legal que você consegue escolher produtos que eles já estão se vendendo. Por exemplo, nesse caso, eu quero trabalhar no nicho de beleza. Mas você pode escolher o nicho que quiser. Lembrando de escolher apenas um nicho, fechou? O que você faz então? Pode vir aqui dentro da Bripe. E você pode aqui escolher produtos. Lembrando que aqui tem o medidor de potência do produto. Por exemplo, aqui, watts. Isso significa que o produto está vendendo bem. A potência máxima aqui é 150 watts. Esse aqui no caso, esse produto aqui DHT Block. É o produto mais vendido no momento aqui dentro da Bripe. Ele está na primeira posição. Se você for rolando para baixo, perceba que vai caindo um pouco a potência dos produtos. Isso é normal. Não significa que os produtos aqui embaixo são ruins. Não é isso. Significa apenas que eles estão vendendo menos que os primeiros que estão aqui em cima. O que você vai fazer então? É escolher aqui dentro um produto sobre o teu nicho. Como no caso eu escolhi pré-saulo nicho de beleza, eu posso encontrar aqui um produto legal. Por exemplo, esse aqui. O Rosa Amazônica. Esse é um produto de um grande emprego digital que é o Daniel Penin. Esse produto é muito completo para você vender como afiliado. Ele está com uma potência de 20 watts. Não é um produto ruim, galera. Lembra disso. É um produto que está sendo menos vendido agora no momento. Ele estava com uma temperatura bem alta quando eu estava preparando esse conteúdo para gravar para vocês. Como que você faz então para ter acesso a esse produto se você quer se afiliar? Você clica aqui, mais informações. No caso, eu já sou um afiliado desse produto porque não aparece nem um botão para eu me afiliar. Só aparece um botão aqui de denúncia. Mas não tem problema. Você vai ter um botão aqui em cima de afiliar-se ao produto também, caso eu queira trabalhar com esse. Esse é um produto que é muito completo e te ajuda a vender. Porque aqui embaixo, se você se afiliar a ele, você já tem aqui ó. Material de divulgação para afiliado. Isso aqui ó. É um link do Google Drive. Se você copiar esse link, não é o teu link de afiliado ainda, galera. É o teu link de material de apoio para você ter acesso a materiais para vender esse produto. Aqui tem ó, criativos para você anunciar no Google Ads, Facebook Ads. Tem influenciadores digitais que você pode fechar para ele divulgar o produto para você vender. Tem aqui ó, página de vendas para você colocar dentro de um site se você tem uma estrutura profissional. Tem criativos de imagens. Tem documentos de dúvidas. Tem funil. Tem lista de interesse para você anunciar. Tem script para vender no WhatsApp. Esse é um produto aqui que ele se vende. Ele tem tudo para te ajudar a vender. Se você quiser, você pode escolher ele para trabalhar. E aqui embaixo você consegue ter acesso aos preços. Quanto que você ganha na venda desse produto? Por exemplo, um frasco custa R$197. Você ganha até R$118. Você ganha aqui mais ou menos 65% de comissão na venda desse produto. É uma comissão excelente por cada venda. Lembrando, quanto mais caro o cliente paga no produto, maior a tua comissão. Por exemplo, aqui embaixo. O produto custa R$697. Você ganha até R$383 de comissão. A partir do momento que você se afiliou a esse produto, aí você vai pegar o teu link de afiliado. O teu link de afiliado ainda fica nessa página. Ele está aqui do lado. Seus links de afiliado. Qual é o link que você usa para divulgar? É sempre o primeiro que eu recomendo para você. Porque esse primeiro é o da página de venda do produto. Está vendo que ele é um link todo estranho? É esse link que você pode copiar. Clica aqui em copiar. Traz ele no navegador do Google e pesquisa. Olha só. O link traz aqui para o site do produto, que é um site que vende esse produto. É um site de alta conversão. Tem todas as informações que a pessoa precisa saber sobre esse produto aqui. E aqui, se você conseguir vir no link, tem o teu código aqui da Bripe para você ser rastreado para ganhar as comissões. Essa aqui é a forma de você escolher um produto campeão na Bripe. Agora, o que eu vou fazer, galera? Eu vou deixar esse link aqui que eu acabei de copiar salvo no meu celular e um bloco de notas. Porque agora eu já tenho o link. O que eu preciso fazer é divulgar esse produto para as pessoas comprarem. Eu separei aqui hoje para você duas estratégias para vender esse produto muito rápido. Sem aparecer, sem criar conteúdo, sem precisar construir audiência. Você literalmente vai fazer venda no mesmo dia se usar essas estratégias. A primeira estratégia é você fechar parcerias com influenciadores que tenham relação com o nicho de beleza. Por exemplo, você acesse esse perfil. Ana F. Medeiros aqui. É uma moça que ela trabalha aqui no nicho de beleza, no perfil dela no Instagram. Se você olhar, tem muitos vídeos dela com produtos de beleza. Isso aqui é legal porque só vai acompanhar ela nesse perfil pessoas que gostam de beleza, de skin care, cuidados com a pele. É por isso que ela posta muito conteúdo com produtos. Isso aqui já é legal porque ela se torna basicamente uma autoridade dentro desse assunto aqui na página dela. Aqui tem 174 mil seguidores. No perfil dela tem um contato aqui de e-mail que você pode chamar ela no e-mail para tentar fechar uma parceria. Aqui o que você pode fazer é entrar em contato com o e-mail dela, perguntar quanto ela cobra para divulgar o teu produto de afiliado aqui dentro dos stories dela. Nesse caso, ela está com stories ativo. E olha só, inclusive tem até um stories de divulgação do produto com links. Que se clicar aqui, vai para a oferta de esses produtos para comprar e tal. E aqui mais outra oferta de produto também. As pessoas provavelmente estão pagando para ela divulgar. Isso aqui é legal galera, porque literalmente você vai atrair um tráfego muito qualificado que pode comprar o produto de você. Aí você fecha uma parceria com ela e tal. Fechando essa parceria, você vê aí acerta o valor tudo certinho. E você paga ela que ela vai divulgar e você pode fazer muitas vendas. Se você quiser trabalhar com sua influenciadora, é só chamar ela. Se você quiser ter mais influenciadoras ainda para trabalhar, aqui no Instagram, nesse botão, se você clicar, vai aparecer aqui outras contas no Instagram que são similares a dela. Você pode ir acessando algumas aqui. Por exemplo, essa Madi. Acessei mais três aqui. Aí vai aparecer pessoas que têm perfis semelhantes. Aqui é outra influenciadora, já é no ramo de moda, também fala de beleza. Aqui tem mais outra influenciadora, a Dona Camilona. Também fala sobre beleza e tal, testa produtos. Isso aqui é muito interessante. Essa é a primeira estratégia, fechar a parceria com influenciadores. Uma segunda estratégia que seria fenomenal para você vender muito na Bripe como afiliado, é você anunciar no Facebook Ads. Eu estou aqui dentro da biblioteca de anúncios do próprio Facebook e encontrei aqui vários anúncios do Rosa Amazônica. Pessoas que estão pagando para anunciar no Facebook para vender esse produto de forma automática, sem aparecer. Usando os materiais de divulgação que o próprio produtor disponibilizou. Por exemplo, aqui olha só esses anúncios. Está escrito patrocinado. Sempre que você entrar no Facebook e aparecer um post patrocinado, é um anúncio. Alguém está pagando para aparecer. Isso aqui é muito legal porque você não vai precisar construir audiência. Você vai usar pessoas que já têm interesse nesse produto, que estão navegando no Facebook, até no Instagram. E você vai vender para as pessoas. E aqui dentro desse botão de Saiba Mais, vai embutido o teu link de afiliado. A pessoa, ela clica em Saiba Mais no teu anúncio, ela vai direto para o site do produto para comprar e você vai ganhar as comissões. Inclusive, você pode até criar anúncios parecidos com esses aqui que estão na biblioteca de anúncios do Facebook, porque são anúncios que estão vendendo. Você consegue aqui ter vários tipos de anúncios sobre o mesmo produto que eu estou mostrando aqui, para você se basear e criar o anúncio para você. Isso aqui é muito legal, é uma estratégia que os grandes play usam para vender no automático e faturar muita grana. Agora é lógico, você pode começar com um produto ou uma dessas estratégias que eu te mostrei, mas se você conseguir aplicar as duas estratégias, melhor. Que você ganhe dinheiro e potencializa os teus resultados. Mas lembrando que só funciona para quem aplica. Não adianta nada você assistir esse vídeo e ir embora. Você tem que colocar a estratégia em prática. Agora, se você quer ir além desse vídeo para criar o teu negócio, ganhar dinheiro e ter a hashtag de forma automatizada, aí eu te convido a conhecer o método Fórmula Negócio Online, que é o melhor, mas completa o treinamento para a criação de negócios de sucesso partindo do zero. E com certeza é focado em pessoas completamente iniciantes no assunto. Para assistir uma aula gratuita desse método, o site oficial vai estar aqui na descrição do vídeo e também lá embaixo fixado no primeiro comentário. Agora, peraí. Antes de você ir embora, eu preciso saber quem é você que chegou até esse estágio do vídeo, porque a maioria não chega. Então vai aqui embaixo e comenta assim. Afiliado Braip, eu quero que comente esse código somente pessoas que vão transformar a internet em uma fonte de renda milionária, vão construir negócios incríveis e nunca desistirão de ter resultado no digital. Eu sei que você é essa pessoa. Comenta que eu te respondo e ainda deixo gravado um coração no teu comentário. E lembrando que se inscrevendo no canal e ligando o sino, toda semana você vai receber meus próximos vídeos sobre mais tal estratégias para ganhar dinheiro na internet. Aqui tudo é criado na prática para te ajudar a ter resultado também. Então se inscreve e bora bater 10 mil inscritos até o final do ano. Então se inscreve e bora bateria para te ajudar a te ajudar a te ajudar.